Vem pro baile do momento que é sensacional A novinha vem sentando deslizando no meu pau O baile do momento é o baile dos artistas Os amigo é famoso, pode vir que o baile é mídia O DJ G5, papassalho, papassalho, paulachota O carrapicho e o bruninho, papassalho, paulachota O Lucão e o Mano Coxa, papassalho, paulachota O meu Mano Luizinho, papassalho, paulachota Papassalho, paulachota Passa o peru, passa o peru Passa o peru, passa o peru Vou passar, vou passar, vou passar, vou passar essa another Passa a roça da xerefa do chefe Passa a roça da xerefa do chefe Vem pro baile do momento que é sensacional A novinha vem sentando deslizando no meu pau O baile do momento é o baile dos artistas Os amigo é famoso, pode vir que o baile é mídia O DJ G5, papassalho, 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 papassalho O Lucão e o Mano Coxa, papassalho, 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 papassalho Passa o peru, мяс não valido Passa o peru, x street dance V mates o peru, peça o peru, peça o peru Vou passar, vou passar, vou passar essa hana aí Vou passar, vou passar, vou passar essa hana aí Passa a Rost axérefa do chef Passa a Rost axérefa do chef Doidona de balãozada, faz tudo que a tropa fete Passa a Rost axérefa do chef Passa a Rost axérefa do chef Xereca, xereca, xereca do chefe Pra mim você é o mais pica danado